Música Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Saúde Sobre a Mesa. Meu nome é Cimei e hoje nós vamos fazer almôndegas de nozes. É uma receita super versátil, na verdade são três receitas que vem junto. Uma é almôndegas, outra a gente pode fazer hambúrguer e também crackers, as bolachinhas salgadas. Vamos aos ingredientes? Música 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 Então vamos começar refogando a cebola e o alho. E a gente vai refogar sem óleo. Então para isso a gente vai colocar um pouquinho de água. Aqui está o alho. Vou misturar aqui. E vou colocar já o sal, para ir ajudando a desidratar a cebola aqui. Vou soltar a aguinha da cebola e do alho. Música Enquanto isso aqui vai cozinhando, eu vou bater no liquidificador as nozes. Na verdade, como as nozes já estão picadinhas, a gente poderia colocar ela assim. Mas como a gente vai fazer também os crackers, as bolachinhas salgadas, eu vou bater porque vai ficar melhor na hora de abrir. Então vou bater as nozes com o leite de coco. Música No local das nozes pode também ser usado semente de girassol. Fica muito bom, é uma opção sem castanhas. Ou algum outro tipo de castanhas que você tenha em casa. Música Música Agora que esse aqui está bem batidinho, eu vou esperar só mais um pouquinho, até esse refogado ficar pronto. A cebola fica bem cozidinha e aí nós vamos adicionar o restante dos ingredientes. Agora que a cebola e o alho já refogou, a gente vai adicionar o restante dos ingredientes. Então nós temos aqui cebola, alho, sal, que acabou soltando a água da cebola. E a gente não precisou adicionar nenhuma outra aguinha aqui, foi suficiente. E agora a gente vai adicionar as nozes batidas com o leite de coco. Música Vamos adicionar também a manjericão. Você pode usar as ervas que você gosta. Salsinha ou coentro, para aqueles que gostam também pode ser. Aqui nós temos páprica doce, que nada mais é do que o pimentão vermelho desidratado. E a gente vai adicionar aqui também água. Então eu vou aproveitar e vou usar a água para lavar aqui o liquidificador. E usar o restante desse leite de coco com as nozes que está aqui. Música A gente vai usar uma xícara e meia de água. Música Isso, agora a gente mexe bem aqui. Música E a gente vai adicionar agora a veia média. Veia em flocos médios, que está aqui. Música É como se nós estivéssemos fazendo um mingau de aveia, mas salgado. Música Bem temperadinho. A gente vai cozinhar até ela engrossar e começar a desgrudar da panela. Música Quando ela começar a ferver, é importante mexer para ela não queimar. Porque como ela está grossa, ela queima fácil. Música A nossa massa está pronta. Você pode ver que ela está bem grudenta, mas ao mesmo tempo ela está desgrudando da panela. Nós vamos desligar agora, colocar em uma outra vasilha, para ela esfriar mais rápido, para a gente poder trabalhar com ela. Música 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 Pronto. Nós vamos deixar esfriar um pouquinho e logo a gente vai para a última parte. Agora que a gente já deixou essa massa esfriar um pouco, nós vamos fazer as almôndegas primeiro. Você pode fazer com uma colher. Eu vou usar uma colher de sorvete para ela já ficar redondinha. E vou molhá-la aqui primeiro nessa água para ajudar a não grudar e sair um pouco mais fácil. Então, você pode fazer almôndegas maiores, como essa. Ou, se tiver uma colherzinha menor e quiser fazer bolinhas menores, também dá certo. O importante é sempre ir molhando aqui para ajudar a desgrudar. A nossa segunda opção é fazer os hambúrgueres. Então, para isso, vou usar uma tampinha de vidro normal e vou usar isso como o formato do hambúrguer. Para ele não grudar, vou pegar um pedacinho de plástico e colocar aqui, só para ajudar a desgrudar mais fácil. E aqui eu faço o formatinho do hambúrguer. Eu gosto de usar a tampinha porque eles saem mais uniformes e todos do mesmo tamanho. Mas, se você não tiver a tampinha ou não quiser usar, você pode também usar as bolinhas e com um garfo dar uma amassadinha nela. E aí você tem uma outra opção de hambúrguer. Você vê que o plástico ajuda a soltar bem facilmente. A nossa terceira receita são as bolachinhas de água e sal, que basicamente é um hambúrguer só mais fininho, para ele ficar crocante, fica bem gostosinho. Para isso, eu vou usar dois plásticos para poder abrir com uma massa. Vou colocar um pouquinho de massa aqui. Cobro com outro plástico em cima e eu vou abrir com um rolinho. Eu abro da finura que você quiser a sua bolachinha. Se quiser bem fininho, abre mais fino e ela vai ficar ainda mais crocante. Agora, com essa mesma tampinha, a gente pode usar para fazer o formato. Ou você pode usar alguma outra coisa, se quiser uma bolachinha quadradinha. Faz o formatinho dela. Corta bem. E aí pode pôr na forma. Agora, com o auxílio de uma espátula, eu vou retirar ele daqui. Pronto, aqui estão as três opções. Como eu coloquei todas na mesma forma e elas vão ao forno, eu vou tomar cuidado para não queimar as bolachinhas salgadas, porque elas são mais finas e elas vão assar primeiro. E o restante pode ficar um pouquinho mais de tempo. É uma meia hora, não precisa ficar muito tempo, porque ele já está cozido, na verdade. A gente só quer dar uma secadinha e uma tostadinha neles. Então, vamos levar ao forno agora. Bom, vamos retirar do forno agora e ver como que está a receita. Como ele ainda está bem quente, ele vai estar maciozinho por agora. E aqui estão os hambúrgueres, que são um pouquinho mais grosso. E pode ser usado no meio do sanduíche. E aqui nós temos as almôndegas. Que podem ser servidas com um molho de tomate. É super bonito e bem gostoso. E está pronto a nossa receita. Você viu que é uma receita fácil, prática e dá para fazer coisas diferentes. As três opções congelam bem. Então, você pode colocar, congelar depois de assada em saquinhos. E quando você precisar usar, é só colocar no forno para ela descongelar e aquecer. Espero que vocês tenham gostado. E que vocês façam em casa. E se vocês quiserem mais receitas como essa, você pode adquirir nesse livro 10 talentos, através do site lifestylecerradocipó.org. E essa é a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam. E até a próxima. Deus os abençoe. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto